Olá, acabaram de sair os números de 2018 no mercado imobiliário e eu estou aqui nesse vídeo para te mostrar. Sem mais delongas, lançamentos aumentaram 45% em relação ao trimestre anterior, isso dados do quarto trimestre de 2018 e as vendas também ao crescimento de 23,3% do quarto trimestre sobre o terceiro trimestre. Aqui, lançamentos no ano inteiro mais ou menos parecidos, mas aqui o principal indicador disso tudo, vendas, que é o que importa no mercado imobiliário, crescimento de quase 20%, 19,2%, 120 mil unidades em 2018 vendidas, 100 mil unidades em 2017, 21.580 unidades vendidas a mais em 2018. Mais alguns destaques, você vê aqui lançamentos do quarto trim em relação ao terceiro bem superior, 45% a mais, então números bem fortes e vendas, trimestre atual, sobre o trimestre anterior também crescimento de acima de 20%, então não é achismo, o mercado imobiliário já está recuperando, isso dados da ACBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Os destaques de vendas aqui, anuais, Sudeste, que é a máquina que nova o Brasil, ou seja, crescimento acima da média de 31,3%, destaque também para Centro-Oeste e Norte, com crescimentos bastante sólidos. E aqui, desde 2016 até dezembro de 2018, você vê que está crescendo unidades vendidas, então, tendência muito boa para o mercado imobiliário, ou seja, demanda subindo e oferta caindo. Você está vendo o gráfico aqui, desde 2016 até 2018 também, oferta decrescente. O que, para a gente partir para a finalização, o tempo de mês de venda dos empreendimentos caindo aí de 13 meses para 11 meses, ou seja, em menos de um ano, se lança e se vende os empreendimentos no prazo médio aí do Brasil. É isso, quanto mais você for capaz de auxiliar outras pessoas a terem sucesso, mais sucesso você terá. Fico por aqui, um abraço, valeu!